O campus de Apcarana da Universidade Tecnológica Federal está sediando nesta semana um evento de ciência e tecnologia. Participam estudantes de todas as regiões do estado. Um desavisado pode até pensar que dentro dessas salas estão rolando aulas normais. Mas não é nada disso, são quase mil projetos como esse que está sendo apresentado aí. É o resultado de muito estudo e pesquisa em 29 áreas do conhecimento. O local de estudo foi em dois trechos de cabeceiras. É a 23ª edição do Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTF-PR Paraná, que como o professor Rodolfo explica, se trata de um momento único. Os alunos vêm e podem assistir trabalhos de outras áreas, até para aumentar o seu rol de cultura em outras áreas e tal, mas para divulgar. Então, todos os alunos são convidados a assistir aos outros e conversar com os outros colegas para discutir ciência. Então, acho que isso é uma grande oportunidade para a gente discutir a ciência, né? Que eu acho que é o detalhe mais importante desse evento. Entre professores e estudantes, aproximadamente 2 mil pessoas estão participando desse encontro que está acontecendo aqui na Cidade Alta. Metade dessa galera é aqui mesmo, de Apucarana, o restante de outras 12 unidades da UTF-PR de todo o estado do Paraná. Tainá veio de Toledo para mostrar os resultados de uma pesquisa sobre preservação ambiental. E vai voltar para casa com novas ideias, pensando em aprimorar o trabalho com o que aprendeu em outros projetos. A gente vê que dá para agregar um trabalho no outro, que um complementa o outro, isso também é muito, muito legal.